Oi pessoal, sou Gilberto Pereira Júnior e estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês, para avaliação dos colegas do curso do Vídeo Express do Ivan Oliveira. Eu quando estava aqui montando o local de filmagem, queimou uma das lâmpadas. E eu já posso afirmar para vocês que é bem interessante, é bem legal que você tenha todas as fontes de luz com a mesma lâmpada. Normalmente a filmagem fica muito esquisita, se você usa lâmpadas diferentes, com temperaturas de cor diferente, a câmera não vai conseguir compensar isso. Então vai ficar uma luz com um tom de repente muito mais quente de um lado, uma luz mais fria do outro. Se não é esse o efeito desejado, procura sempre quando for trocar a lâmpada, e foi o meu caso aqui, e eu tive que trocar aquela lâmpada de 500 watts que eu tinha, que ela queimou, eu só tinha uma reserva, então eu optei por colocar umas lâmpadas halógenas de 75 watts somente. No meu, elas estão no pedestal, um deles está sem, eu não tenho softbox, eu tenho aquela sombrinha, que até o Ivan num comentário já disse que não gosta muito da sombrinha, é o que eu tenho disponível, é o que eu estou usando, e ela já serve como difusora, ela já difunde a luz um pouco, tornando a luz menos dura, já ajuda, embora eu sei que também não é o equipamento ideal. Então, um dos refletores está somente com a lâmpada de 75 watts, uma lâmpada halógena, que tem um ótimo índice de reprodução de cor. Desse meu lado aqui eu tenho a outra, com a outra lâmpada igual, mas aí com a sombrinha difusora, e aqui em cima de mim eu tenho uma lâmpada também, que ela é dimerizada, tem aquele controle de intensidade, que não está muito bem acima de mim aqui, vamos ver depois. Aqui eu estou com a telinha pequena, eu não consigo saber bem direito como que está, ainda mais que está um pouco longe. O equipamento que eu estou usando, eu estou usando a câmera, é uma câmera fotográfica da Canon, a T4i, eu estou usando o microfone externo, que é o microfone da Rode, um microfone muito bom, para a externa, bem interessante, para a interna eu não vejo assim muita diferença, mas estou usando aqui, para tentar melhorar um pouco a qualidade, um tripé da Vanguard, e um kit desse de iluminação, que é da Smith e Victor. Ah, é um kit que eu comprei bem barato, bem interessante, me quebra um galho. E eu estou testando aqui o sistema de três pontos, que o Ivan sugeriu para a gente no portal. Nesse vídeo eu vou aproveitar também, e gravar uma videoaula. Eu tenho um blog de fotografia, e um dos recursos que eu uso, e é até a razão de eu estar aqui fazendo esse curso com vocês, são as videoaulas. Ah, então eu mostro como funciona o HDR, como é que é o foco na sua câmera, como que você faz uma panorâmica, exposições múltiplas, lapso de tempo. Então várias técnicas fotográficas, eu tenho mostrado através de videoaulas. Ah, e motivo então, que me fez querer entrar no curso, porque eu cheguei num certo limite, de conseguir melhorar, fazer uma melhora nos meus vídeos, na base do eu sozinho, só olhando tutoriais de internet e tal, resolvi dar uma investida. O blog, que é o www.2dementes.com, ele está tomando rumo um pouco diferente, eu não achei que poderia ter tanta gente interessada, eu acho que o blog está legal. Está faltando dar uma decolada, ele está correndo na pista, e está faltando pouco, eu acho, para ele começar a dar uma decolada, e talvez até quem sabe, é uma das intenções aqui, é fazer com que ele gere receita. Então eu vou fazer, agora eu vou fazer uma videoaula, que vai ser usada, uma apresentação, a narração da minha videoaula, que evoluíram muito. No começo foram muito toscas, sem noção assim nenhuma, o programa de edição que eu estou usando, é o Premiere Elements, eu estou no 11, na versão 11, eu comecei com a versão 8, estou na 11, é que eu já tinha comprado, antes eu não conhecia, nem conhecia o programa da Sony, já estou adaptado ao programa, e pretendo continuar com ele, que é um bom programa também, dá para ser usado em uma boa. Então vamos lá, então agora eu vou gravar um video, para o 2D Mentes, vou deixar, pretendo deixar ele inteiro, para colocar no videoexpress, ver como é que fica a eliminação, e alguma sugestão. Eu não tenho usado o Teleprompete, nem tenho isso, assessor, blog, é um pouco na base do eu sozinho, e então eu procuro ler, eu faço um texto, faço uma narração, e quando eu gravo, que sou eu que estou aparecendo na imagem, eu vou de cabeça mesmo, vou falando, muitas vezes eu tenho que interromper, começo de novo, isso tem acontecido assim bastante, já superei alguns vícios, na hora de fazer a narração, tenho melhorado, e tem sido então, ele fica um pouco informal, eu acho que para o público, que eu estou lidando, tranquilo, tem tido uma aceitação razoável, acho que ele não perde a compreensão do conteúdo, que eu acho que é uma coisa importante, ele falha de algumas repetições, de algumas coisas assim, mas tem sido razoável, e eu estou colocando a cara a tapa, expondo esse vídeo para vocês, está todo mundo no curso, e então vamos ver o que vai acontecer, nas opiniões, vamos lá, agora vai começar a narração, de uma videoaula para o Dois Dementes, Oi pessoal, aqui é o Gilberto Pereira Júnior, do blog Dois Dementes, e essa videoaula de hoje, é para a gente conversar, sobre uma técnica, muito interessante, que consegue transmitir, uma sensação de movimento, nas fotos, em inglês, ela é conhecida como, panning, como se fosse uma panorâmica, que você faz, o mesmo movimento, que você faz, uma fotografia panorâmica, só que você não tira, uma série de fotos, um objeto em movimento, você persegue ele, e tira a foto, em determinado momento, e o que vai acontecer, é que o fundo, vai acabar ficando desfocado, e o objeto, ou pelo menos, uma parte do objeto, que você perseguiu, ele vai ficar em foco, deve ficar em foco, não é uma técnica, vamos dizer, muito fácil, você tem que se adaptar, com a sua câmera, você tem que treinar, mas isso, na fotografia digital, fica bem tranquilo, bem fácil, porque se a foto, não ficou legal, você exclui o arquivo, e tudo bem, tenta de novo, vai lá, e tenta outras vezes, por você, estar tendo que tirar foto, em movimento, ela acaba, precisando, de estar num dia, com uma iluminação boa, ou você usar o ISO alto, para que a velocidade, não fique muito baixa, a velocidade do obturador, porque senão, vai ficar tudo borrado, então, a técnica, eu vou pegar aqui, a Lumix ZS20, da Panasonic, que tem servido, também, para muitas, vídeo aulas, porque, ela filma em Full HD, eu tenho, para efeitos de YouTube, eu tenho colocado, vários vídeos, feitos, pela Lumix, ZS20, da Panasonic, que já saiu de linha, agora tem a Lumix ZS30, e tem feito, também, com a Canon T4i, que é uma DSLR, e, no YouTube, você não vê a diferença, eu não acho, que seja assim, a diferença tão grande, essa aqui também, filme em Full HD, então, vamos mostrar a técnica, vamos dizer, que tem, o seu filho, está lá jogando futebol, e você quer tirar uma foto dele, então, você vai acompanhando ele, por algum momento, e tira a foto, por isso, que é PANNING, em inglês, aqui, eu vou chamar, de perseguir o objeto, vai ser esse o nome, que eu vou dar para a videoaula, eu não achei uma tradução, ideal para o português, eu vou deixar, algumas fotos, bem interessantes, bem legais, que foram feitas, que eu andei colecionando, com essa técnica, e que transmite, uma sensação de movimento, incrível, e que eu acho, particularmente, muito bonita, vale a pena você treinar, você vai ver, que você vai ter fotos, bem diferenciadas, e bem bacanas, para serem compartilhadas, com todo mundo, se quiser mandar, alguma aqui, para o 2DM, para a gente publicar, nós também publicamos, fotos selecionadas, pelos nossos leitores, que vão para a página, recebem a divulgação, e compartilham também, nas redes sociais, afinal de contas, a gente está, tirando foto, uma das razões, é para a gente compartilhar, imagens bonitas, com todo mundo, que está por aí, espero que gostem, e se gostou, então compartilhe, valeu pessoal, um abraço, e até a próxima.